Nezrin Kavadzade e Gogihan Al-Khan se conheceram durante as gravações da série Yesaki Irma e começaram um relacionamento que virou noivado. O casal estava se preparando para casar, mas se separou. Não é a primeira vez que surgem boatos de uma separação, mas dessa vez parece que é verdade. Gogihan apagou do Instagram as fotos que estava com Nezrin e deixou de seguir a ex-noiva. Mas até o momento a atriz ainda segue Gogihan e mantém no Instagram algumas fotos do casal. O jornalista turco Uur Al-Pakar do Jornal Posta afirmou que pessoas próximas do casal revelaram que o relacionamento terminou há mais de um mês. Gogihan saiu da casa onde o casal morava, mas Nezrin afirmou para seus amigos que queria terminar em silêncio. Vale ressaltar que os atores não confirmaram o fim do relacionamento. Não se sabe se é uma briga que poderá ser resolvida, como ocorreu nas últimas vezes que o casal se separou e voltou a se relacionar ou realmente é um fim definitivo. Gogihan apagou do Jornal Posta Gogihan apagou do Jornal Posta